Olá! Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, muitas pessoas costumam me pedir para eu gravar um vídeo de Bookshelf Tour e infelizmente vai demorar um pouquinho para eu conseguir fazer esse tipo de vídeo por dois motivos Primeiro que eu não tenho uma estante, o que pode parecer meio bizarro visto que eu tenho tantos livros mas na verdade eu não tenho estante, eu não tenho espaço para ter uma estante Então o que eu faço é colocar parte dos meus livros numa grande prateleira no meu quarto e a outra parte fica escondida no armário da sala que é um armário fechado com porta, então os livros não ficam expostos infelizmente Então os livros que eu quero exibir, por assim dizer, eu deixo na prateleira do quarto E os livros, ou que eu já li, ou que são meio vergonha alheia, ou que são muito antigos eu acabo deixando no armário da sala, não estou feliz com essa arrumação por isso eu vou providenciar um móvel mais adequado para armazenar meus livros confortavelmente Enquanto isso, prefiro não mostrar minha não estante porque, sei lá, está meio bagunçado ainda e tal Então o que eu vou fazer é mostrar meus livros separadamente não vou mostrar a estante completa, eu vou mostrar grupos de livros ordenados por assunto porque eu acho que assim fica mais fácil até porque eu não tenho uma organização muito certa dos meus livros eu não organizo por gênero, nem por ordem alfabética nem nada do tipo eu costumo organizar assim, por autor então todos da Marion Kiss estão juntos todos da J.K. Rowling estão juntos e por aí vai mas não... fora isso não tem um padrão eu misturo suspense com chiclete com policial com livros mais cult whatever é meio zaneado mesmo então eu vou começar mostrando uma parte da minha estante que me dá muito orgulho apesar de ser ainda pequenininha que são os livros mais técnicos de publicidade pra quem não sabe, eu sou publicitária pós-graduando em marketing digital então eu tenho alguns livros na área eu tinha muito mais na época da faculdade só que por falta de espaço mesmo os que eu não fui mais precisando que eu não consultava com frequência que não me acrescentavam muita coisa eu fui doando, fui trocando acabei ficando só com os relevantes tem alguns que eu nem li que eu comprei na época da faculdade e nem cheguei a ler ainda chamam-me mas um dia eu vou ler então vamos começar? bom, então vamos começar pela bíblia de quem estuda marketing que é o princípios de marketing do Kotler esse livro eu não li inteiro eu uso pra eventuais consultas tanto na época da faculdade quanto agora que eu tô fazendo pós-marketing digital porque afinal de contas o marketing é um só o fato dele ser digital não o torna tão diferente assim do marketing ensinado pelo Kotler no fim das contas e é um livro muito importante é um livro que eu fiz questão de comprar foi caro foi mais de 100 reais esse livro mas sinceramente eu achei um bom investimento ele é bem dividido pelos capítulos com bons exemplos minha versão já é um pouco antiga acredito eu que já tenha uma edição mais nova no mercado mas gosto muito deste livro eu acho bem útil eu acho que se você estuda marketing é uma boa adquiri-lo esse livro aqui eu peguei naquele projeto conhecimento circulante que você pega um livro de graça com os custos de envio financiados pela autora do projeto e o que você tem que fazer em troca é doar outro livro no lugar seja para o próprio projeto seja para qualquer outra pessoa então eu ainda não li mas achei que pudesse ser útil eu realmente não conheço esse livro eu peguei meio que no escuro porque eu achei que pudesse ser interessante ainda vou lê-lo esse livro aqui do Newton Cesar é muito interessante chama tudo que você não queria saber sobre propaganda e é um livro que desmistifica o universo glamuroso da publicidade porque tem muita gente que entra na faculdade achando que tudo é festa que você vai ganhar rios de dinheiro que você vai ganhar um leão em cani no seu primeiro ano de faculdade e que você já vai sair da faculdade sendo dono de agência e não é bem assim é... o autor do livro ele fala aquelas verdades cruéis que ninguém fala pra gente quando a gente entra na faculdade tipo... é... você nunca vai sair no horário certo da agência se você trabalhar em agência de publicidade não existe expediente de 9 a 6 em agência de publicidade enfim outras coisas do tipo e é bem interessante ele tem... além dele falar disso ele mostra também vários exemplos de anúncios interessantes tem as partes de anúncios que ele gostaria de ter sido o criador e é bem interessante pra quem tá planejando ingressar nesse... nessa carreira porque ele fala um pouco sobre os desafios que você vai enfrentar ao longo do caminho e também dá exemplos muito legais curti esse livro mas eu realmente acho que é um livro pra estudante de publicidade sabe não é um livro extremamente necessário e não é um livro pra profissionais e eu tenho esse daqui do Stalimir Vieira que é o raciocínio criativo na publicidade esse eu li e gostei muito ele fala sobre planejamento o meu tá com umas partes sublinhadas porque eu li pra pra faculdade né foi matéria de prova inclusive e eu gostei bastante ele dá uns exemplos muito bons de como você criar um planejamento que que fuja do comum que não seja mais do mesmo que realmente faça diferença pro seu cliente e que se destaque no mar de campanhas e anúncios que a gente esquece rapidamente porque no fim das contas não cativam não impressionam gostei bastante é uma uma boa aula de como exercitar sua criatividade por assim dizer eu gosto muito dos livros desse Stalimir Vieira eu li outros dele na na faculdade mas eu não tenho eu li peguei na biblioteca da PUC este livro aqui Microtendências do Mark J. Penn eu comprei pra fazer a minha monografia é porque me foi indicado pela minha orientadora que eu lesse esse e o Calda Longa Calda Longa eu tenho o ebook eu não cheguei a comprar o livro mas o Microtendências eu acabei comprando na estante virtual foi tipo uns 25 reais e eu não li ele inteiro mas ele mas eu li boa parte dele e achei bem interessante a ideia dele segue o mote de que hoje em dia não estamos vivendo uma cultura de hits de uma massa consumindo poucas coisas ao contrário nós estamos vivendo um um momento de nichos mesmo então assim são microtendências mesmo você são muitas pessoas gostando de muitas coisas diferentes então o mercado tende a ser cada vez mais segmentado e eu achei muito interessante eu tinha colocado esse livro pra troca depois do depois que eu entreguei a monografia finalmente mas quando eu comecei após esse livro me foi sugerido em alguns módulos então bom pode ser que eu precise utilizá-lo e resolvi então tirar ele da minha estante de troca ainda não li completamente o que eu faço é consultar quando eu tenho algum trabalho que eu ache que eu vou precisar dos conceitos desse livro eu consulto eu leio os capítulos relevantes eu tenho esse livro aqui que é o fazeracontecer.com.br do Julio Ribeiro ele é a reedição do fazer acontecer só que com alguns capítulos extras abordando o mercado digital né que esse livro ele é antigo ele foi escrito antes da revolução da internet por assim dizer então fez-se necessário acrescentar alguns capítulos e aí ele tornou-se fazeracontecer.com.br e esse livro é muito interessante minha gente porque esse cara esse cara é foda e ele conta pra gente é ao longo do livro o que que faz uma uma propaganda ser eficaz enquanto a outra não é porque que algumas coisas funcionam e outras não então tem bastante casos reais ele é publicitário com muitos anos de experiência então tem vários casos reais escrito de uma forma bem leve não é aquele texto super técnico com os termos muito rebuscados nem nada assim é um livro leve fácil de ser lido eu li super rapidinho é um bom livro pra você ter na sua coleção caso você trabalhe com publicidade e eu tenho esse livro aqui a publicidade é um cadáver que nos sorri do oliviero toscani esse livro aqui está esgotado na editora e eu consegui num golpe de sorte eu não comprei em sebo tanto que o meu está novíssimo e olha que eu comprei sei lá em 2007 é tá novíssimo eu comprei em livraria era tipo o último exemplar não li ele inteiro ainda li partes tive aula sobre ele também achei muito interessante esse livro do que ele trata é o fotógrafo da Benetton quer dizer o ex-fotógrafo e e ele na verdade é um cara anti-publicidade por assim dizer porque ele ele acredita que a publicidade ela é um mal necessário eu não sei se eu posso me expressar assim mas que ela é que ela tenta te vender coisas que você não precisa te empurrar com ela abaixo por isso é um cadáver que nos sorri ela se vende como uma coisa linda e maravilhosa mas no fim das contas é é um mal eu não sei se eu concordo com esse ponto de vista e eu e sinceramente eu acho meio hipócrita porque ele está ele está criticando o meio do qual ele sempre tirou o sustento o youtube vai acabar me me bloqueando por causa dessas fotos de putaria mas é que são as fotos que tornaram o cara famoso e aí ele é o autor desse dessas fotos super polêmicas da Benetton e aí tem os trabalhos dele aqui que são todos bem polêmicos e bem interessantes enfim é um livro muito interessante mas assim é um livro que nos faz pensar eu acho que você não pode tomar como verdade tudo que ele fala você tem que ter senso crítico eu não acho que a publicidade seja um cadáver que nos sorri eu acho que ela tem a sua utilidade para a sociedade coisa e tal mas enfim o livro não é meu eu não tenho nada que dar minha opinião e eu tenho este livro aqui que eu troquei no Scoob e ainda não li mas eu gostei desse livro da ideia desse livro porque eu sou redatora não praticante eu já trabalhei com redação publicitária mas no momento eu não estou exercendo mas eu ainda sou apaixonada por redação como todo mundo sabe eu amo escrever e tal e o Oliveira tá foda amo as campanhas dele os comerciais dele são sempre um dos meus favoritos e achei que seria interessante ler sobre os piores textos dele né ainda não li mas pretendo fazê-lo em breve para ver se os piores textos são mesmo tão piores assim e aí eu tenho esse livro criatividade e propaganda que eu comprei porque achei incríveis as referências vários anúncios várias ideias legais várias diquinhas sobre pensar criativo que é algo tão importante na nossa área segundo o autor criatividade ela pode ser ensinada e aí tem essa frase de epígrafe que eu acho bem legal que as pessoas que vencem neste mundo são as que procuram as circunstâncias de que precisam e quando não as encontram as criam acho incrível acho que vai bem de acordo com o que eu penso sobre ter ideias para facilitar a nossa vida e aí ele tenta ensinar um pouquinho de como ser criativo eu não li esse livro inteiro eu foliei e achei incrível ler alguns capítulos eu tenho mania de fazer isso com livros que não são romances né de lendo aos pouquinhos sem ler os capítulos numa ordem e eu tenho muito que parar para ler ele de cabo a rabo porque parece muito interessante isso daqui foi indicado na época de faculdade eu comprei em 2008 se não me engano era aula de redação publicitária ou algo que o valha enfim muito muito bom esse livro e aí por fim tem a aquisição mais recente da minha coleção que é os 8 P's do marketing digital do Conrado Adolfo esse livro eu comprei no final de dezembro foi meu foi um dos meus presentes autos presentes de natal comprei muitos autos presentes inclusive livros e esse livro é o seguinte é uma metodologia nova que o Conrado Adolfo ele cria para para você montar um planejamento de marketing digital esse livro se chamava Google Marketing e eu li parte dele na época que se chamava Google Marketing para fazer minha monografia e aí eu fiz o curso desse cara e esse curso mudou minha vida porque foi aí que eu descobri o quanto eu era apaixonada por marketing digital e o quanto eu queria trabalhar com isso e foi aí que eu resolvi me especializar na área fazer vários outros cursos até entrar na pós que hoje em dia também é na área de marketing digital tem gente que não curte a metodologia do Conrado Adolfo que não acredita nos oito pês eu particularmente acho que faz muito sentido tudo que ele fala no curso e acredito eu que no livro também porque o livro são as coisas que a gente aprendeu no curso de uma maneira muito mais aprofundada eu ainda não li essa versão nova porque ele acabou de chegar acredito que eu também não vou ler de cabo a rabo que eu vou fazer como eu costumo fazer com todos os meus livros de marketing quando eu precisar tanto pro trabalho quanto pra frila quanto pra pra pós eu vou ler o capítulo referente ao assunto que eu que eu tô precisando porque são acho que mil páginas são quase mil páginas e convenhamos que é um pouco complicado de você ler inteiro de uma só vez com tantas coisas pra ler mas acho que é um livro que vale a pena o investimento não é um livro barato ele custa mais de 100 reais eu comprei numa promoção no ponto frio por 74,90 e achei que tá um preço ótimo porque tá mais barato do que os livros usados na estante virtual então assim achei que valeu a pena que foi um ótimo investimento não achei caro pra um livro desse porte um livro dessa grossura e e por ser do Conrado Adolfo se não me engano esse livro é o mais vendido de marketing digital eu não sei se ainda é mas sei que foi por muito tempo enfim ótima aquisição se você tá planejando se enveredar pros caminhos do marketing digital profissionalmente eu recomendo muito não só que você compre o livro quanto que você faça o curso o curso ele roda por várias cidades eu fiz aqui no Rio mesmo mas eu sei que ele já esteve em outras cidades do Brasil o Conrado também dá alguns cursos online se não me engano acho que vale muito a pena e eu tenho certeza eu sou fã do cara e a próxima vez que a gente se encontrar eu vou pedir pra ele autografar porque é um livro de colecionador pra ter na estante é essencial pra quem pra quem trabalha com marketing digital ou pretende trabalhar e aí por fim eu tenho esse aqui é um Toque na Cuca esse livro é bem legal são técnicas para exercer pra exercitar sua criatividade ele é todo ilustrado ele traz vários vários exercícios né pra pra criatividade mesmo pra estimular você a pensar diferente sair da mesmice deixa eu mostrar um pouquinho ele é todo ilustrado ele tem tipo festezinhos e é bem legal bem facinho de ler é esse livro me indicaram eu tava acho que no segundo período da faculdade e aí só que eu nunca achava pra comprar eu acho que ele tava esgotado ou coisa que o valha e eu nunca achava pra comprar é acabei comprando só depois de formada um cebo se não me engano e é um livro bem legal pra quem tá começando eu acho também um livro mais pra estudantes que a gente sempre fica ai meu Deus socorro eu não sou criativa o suficiente pra ser publicitária e assim esse livro mostra que todo mundo pode ser criativo a criatividade pode ser treinada você pode treinar sua mente pra ser criativa e buscar soluções novas pra problemas antigos enfim achei bem legal se você achar pra comprar eu realmente recomendo bastante então é isso esses são os meus livros de publicidade eu tenho outros livros técnicos no kindle só que esse é um tipo de livro que eu gosto de comprar porque pra mim por incrível que pareça é mais fácil consultar folheando do que procurando no ebook e também porque esse tipo de livro é bem difícil de encontrar pra baixar eu até tenho The Art of SEO e outros livros de mídias sociais e de marketing digital digitalizados no kindle mas é um tipo de livro que eu gosto de investir e quando eu falo investimento é um investimento mesmo porque esses livros são caros mas são livros que são importantes eu ter pra eu estudar não pra eu ler de uma vez mas pra eu estudar ainda mais agora que eu tô fazendo após é legal me ajuda em trabalhos me ajuda na minha rotina profissional mesmo então gosto muito de sempre que me sobra um dinheirinho eu investir em um livro da minha área então é isso espero que o vídeo tenha sido útil se você tá pensando em estudar publicidade ou se você é estudante espero que minhas dicas de livros tenham sido útil espero que você espero que o vídeo tenha servido pra alguma coisa é fique de olho no canal porque eu pretendo mostrar meus outros livros aos poucos é quando eles estiverem mais arrumadinhos mais organizados e enfim não estiverem numa completa desordem como estão no momento eu vou mostrando tudo direitinho aos pouquinhos esse foi o primeiro vídeo dessa série de minha não estante de livros e eu espero muito que você tenha gostado de assistir se você gostou por favor me dá um joinha e beijinhos e até a próxima tchau tchau tchau